Esse carro aqui me lembra tanto a minha infância, assistindo um filme que todos vocês conhecem, Curtindo a Vida Adoidado. Lembra? Quem lembra da Ferrari Califórnia? Era uma réplica, não era uma de verdade, tá gente? Mas são as 63, Ferrari, Califórnia, Spyder, pra mim, uma das Ferraris mais lindas de todos os tempos. Maravilhosa. Em todos os sentidos. Quem aí lembra do filme? Qual a previsão dessa? Quanto? Entre 16 e 20 milhões? 20 milhões? Paraná. Aí pessoal, entre 16 e 20 milhões a previsão dessa aqui. Você compraria essa pra mim, Gata? Não. Não? Eu faria uma rocha pra hoje. Não. Porque? Vamos lá. Cara, é muito da hora. 16,20 milhões de estimativo. Bom, bom рублей. . Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto